O Ministério da Saúde divulgou ontem a ampliação da idade limite para doar sangue, que agora passa a ser de 69 anos. A estimativa do governo é que com a mudança o país passe a contar com 2 milhões a mais de potenciais doadores. É importante, e temos sim doadores, até 69, até acima disso que tem condições de saúde para doar. Mas é uma norma do Ministério, mas com essa medida do Ministério da Saúde vem fortalecer e divulgar e conscientizar a população. Melhor assim e muito a nossa captação de doadores. Eu acho toda a idade, se você tiver a condição de estar doando, independente da idade que você tenha, é importante que você ajude. Se for possível ajudar, não tem por que deixar de fazer. Esta é a segunda ampliação do número de possíveis doadores desde 2011, quando a idade mínima para doar foi alterada de 18 para 16 anos. Com as idades máxima e mínima para doação ampliadas, quase 9 milhões de pessoas a mais poderão contribuir para manter os estoques de sangue em dia. Os hemonúcleos da região ainda não receberam orientação formal para aderirem à nova mudança, o que deve ocorrer em breve. Não recebemos nada, ontem estive em contato com a secretaria e com o MPAR, eles devem repassar para nós esta semana um comunicado, uma norma, informando dessa decisão, dessa portaria do Ministério da Saúde. Segundo informações do Ministério da Saúde, o prazo para as adequações será de três meses. A expectativa é que a alteração possa contribuir com a constante demanda dos hemonúcleos de todo o país. Demanda que, em Humuarama, vai praticamente dobrar a partir do ano que vem, com a inauguração do Hospital do Câncer. O que estaremos coletando a partir do ano que vem, no período da tarde, o dia todo. Nós temos que passar de 500 bolsas em média para umas 900, é muito. E concentrar a população também. Mas nós vamos ter a equipe pronta para atender e atender o hospital regional. Independentemente da idade, o importante é contribuir. Tem sempre alguém precisando, né, que a gente conhece, ou pessoas mesmo da cidade que a gente nunca viu. Mas acho que o importante é você estar ajudando, né. Eu precisei uma vez e acabei tendo que fazê-lo, agora, nada do que retribuir, né.